O mundo de vendas é maravilhoso. De todas as profissões existentes, essa é a única que você define quanto você vai ganhar. Por esse motivo que eu decidi criar um passo a passo simples e completo para que você já possa sair desse vídeo vendendo mais. Mas você já sabe o que diz o ditado, quem não dá like não bate meta, então por isso já deixa o seu like. Brincadeiras à parte, a sua curtida, se inscreve no canal, isso é muito importante para mostrar que esse conteúdo é relevante e que ele está sendo útil para você. Antes da gente entrar na preparação, vamos entender alguns conceitos básicos. Vendas é um jogo sobre mentalidade. Quando você atua em vendas, você recebe muito não e por consequência você tem que blindar a sua cabeça. Porque se você deixar que um cliente que te fala não te desmotive, baixa a sua energia, a chance de você chegar no resultado é muito baixa. Então primeiro de tudo, você precisa se motivar. Um hábito que eu tenho todos os dias de manhã é ou assistir um vídeo legal de motivação, ou ouvir um podcast ou fazer alguma ação que me dá mais energia. Eu gosto muito de treinar ouvindo podcast, porque quando você faz exercício físico, você aumenta o nível de energia no teu corpo e eu já estou otimizando o meu tempo assistindo uma aula ou ouvindo um conteúdo relevante. Inclusive, se você quer já começar o teu dia ouvindo um podcast maneiro, o nosso podcast está no ar. O link vai estar aqui no primeiro comentário. Já se inscreve logo lá, porque eu tenho certeza que você vai ver um conteúdo para se tornar um vendedor ainda melhor. Vender é muito mais sobre entender o cliente do que persuasão ou convencimento. Por esse motivo, você precisa aumentar o seu conhecimento sobre vendas e a tua disciplina para executar isso melhor. Dados estatísticos mostram que os melhores vendedores são aqueles que escutam mais. Tem um artigo muito bom da Forbes que fala o seguinte, que os vendedores de maior performance, normalmente eles falam 30% do tempo e escutam 70% do tempo. Por isso, você tem que ficar muito bom em fazer perguntas, entender o cenário e para isso existem alguns tipos de treinamentos que são importantes você executar para que você fique melhor. Os seus dois primeiros passos em vendas são, primeiro, se motivar todos os dias. Começa o seu dia ouvindo e assistindo algo bacana que aumenta a sua energia. Segundo, aumentar a tua preparação e a tua disciplina de aprendizado. Eu gosto muito de reservar o horário da minha agenda para eu estudar. Todos os dias, ou eu vou ler 40 minutos, ou eu vou estudar, fazer um curso, uma hora de um curso, ou ler um artigo técnico que me torna o maior conhecedor do meu ofício. Primeiro passo, você precisa estudar um pouco mais sobre técnicas de vendas. Cara, o que é spin? O que são gatilhos mentais? O que é persuasão? Como que eu consigo fazer perguntas e entender melhor o cenário do meu cliente? Segundo, você precisa entender sobre o mercado que você atua. Qual que é o benefício que o teu produto gera? Quais são as características do seu negócio? Quais são os atributos que o seu cliente mais valoriza? E de que maneira o seu produto gera retorno ou valor para o teu cliente? E por último, simulação. O que é simulação? Por mais que você tenha muita técnica, se você não simular, você não vai conseguir aplicar ela. Porque uma coisa é eu entender que perguntas de situação te ajudam a medir cenário. Outra coisa é você entender como você faz uma pergunta de situação. E na simulação, a gente gosta muito de fazer uma ação chamada roleplay, onde uma pessoa finge ser o cliente, outra pessoa finge ser o vendedor. E nesse ponto, tem uma troca entre os dois e a todo momento você está interpretando e ali colocando na prática aquele conhecimento que você adquiriu. No final, a gente tem feedback e entende onde tem que melhorar, onde tem que evoluir e onde que já está mandando bem. O que eu acho muito importante você ter em mente? Cara, planeja o teu crescimento e o teu aprendizado. Cria uma rotina e uma disciplina. Coloca sempre no mesmo horário, coloca sempre um gatilho que vai te ativar ali a necessidade de estudar. Eu gosto sempre de me dar uma recompensa. Quando eu faço algo que eu não gosto muito, ou eu me dou um doce, ou me dou açúcar, ou me dou alguma coisa que vai me trazer uma satisfação. Assim você está construindo um hábito de maneira forte. Para fechar, o que um vendedor iniciante precisa focar para ser muito bom? Primeiro, ele precisa aprender a fazer boas perguntas. E não é qualquer tipo de pergunta. Perguntas que te ajudam tanto a entender o cenário do cliente, a explorar as dores, quanto construir uma visão de solução. Segundo, criar urgência. O teu cliente sempre vai deixar para depois a decisão de compra. Você tem que ser capaz de mostrar uma grande oportunidade e criar uma sensação de que se ele não tomar uma decisão agora, ele vai perder alguma coisa. Terceiro, criar muito valor. Você tem que compartilhar informação relevante. Não é apenas falar sobre o produto, mas ser um conselheiro, ajudando o cliente a olhar o mundo por uma perspectiva diferente e entender que se ele não fizer algo, ele vai passar por algum tipo de problema. Por último, assumir o controle de vendas. Você tem que ser capaz tanto de fazer perguntas difíceis, quanto provocar o cliente na outra ponta. Porque se você não criar desconforto, o cliente vai sempre deixar para depois. Coloque em prática cada uma dessas dicas. Se você é gestor de vendas, compartilha esse vídeo com o teu time. Fala para a galera, vamos assistir isso aqui. Olha que legal essas estratégias que o Thiago está dando. E se você participou de algum grupo de WhatsApp que tem outros vendedores, pegue esse vídeo e compartilha com ele.